60% dos processos que estão hoje no judiciário poderiam ser resolvidos com uma simples mediação feita diretamente nos cartórios. Pois é o que passa a valer a partir de segunda-feira em todo o país. Aqui no DF, alguns já se adiantaram e estão preparados para atender os interessados em resolver rapidamente um conflito que poderia se arrastar na justiça. A CIDADE DE CARRO Perto da região do Grande Colorado, ele já está preparado para atuar nas mediações. Vai oferecer a partir agora da segunda-feira, quando a lei entra em vigor, esse serviço de mediação, porque temos nos nossos quadros aqui juízes de paz, que são vocacionados para essa questão de pacificação social. Por aqui, a maior parte dos casos deve ser de conflitos entre vizinhos. A gente acha que vai ter muita demanda de conflitos menores, né, que a mediação é bem indicada para esse tipo de conflito, que é conflito entre condôminos, né, problema de pagamento de aluguel, problema com síndico, enfim, quiser notificar um morador e submeter aquela questão à mediação, pode vir que a gente vai dar o tratamento a isso. Esse juiz de paz explica que qualquer pessoa neutra no conflito pode ser a mediadora, desde que os envolvidos concordem com a escolha. A pessoa interessada em resolver o conflito pela mediação também pode procurar o apoio de um cartório para notificar o outro envolvido no caso. Ele é convidado a buscar um acordo, mas não pode ser obrigado a isso. O mediador não determina o que deve ser feito, mas ajuda os interessados a encontrar a melhor solução para todos. O meu papel é auxiliar a entender o lado do outro, da outra pessoa que também está envolvida no conflito, e além disso, ajudar as partes a juntas trabalharem, para que assim elas consigam chegar à resolução daquele conflito, de forma pacífica, e que todos saiam...